Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é o tutorial de maquiagem Santa Abertura Produção Então Começando a minha maquiagem Tutorial de maquiagem Eu vou começar com o gel Limpeza de pele Então vamos lá Esse aqui é o gel E eu vou E eu vou pôr Na pele Pra Pra lavar Pra poder receber a maquiagem Depois de limpa Pra ela receber a maquiagem Oi Como eu já Fiz a limpeza Aqui é a máscara Pra sobrancelha Tá bom Começar dessa parte aqui Porque Essa outra parte Do final É Faço no No final, né Essa outra parte Então É essa Agora vamos pra próxima E gente A máscara de sobrancelha Você tem que comprar Do tom da sua sobrancelha Porque Se você comprar É Um tom escuro Tipo preto E se a sua sobrancelha For da cor da minha mãe Vai ficar estranho Vai ficar diferente Então Compre no tom certo Tanto do seu cabelo Quanto do Então Então Eu dei uma borrada Aqui Gente Mas depois passa Com o tomete Depois eu vou dar Uma Uma limpa Então A sobrancelha Deu uma borrada Aqui Mas depois eu limpo Depois eu vou dar Uma limpada Né Porque eu nunca Também fiz Maquiagem Realmente Então É a minha Primeira vez Que eu tô Fazendo Um tutorial De maquiagem Essa base Aqui Da Da mate Que é do Do Avon É boa Ela espalha Bem E eu vou Todas espalham E Vou testar Né Coloca aqui Na mão A senhora vai botando De pouquinho E passando aqui Aí então Eu vou Colocar um pouco Aqui na mão Aí você coloca o dele E passa na De pintinha Assim E vou Tá bom Aqui Nossa Que ligeiro E aqui Vou ficar Precisa estudar isso não Tá bom Tá bom Muito É agora Eu vou espalhar Agora vamos espalhar Vamos espalhar Meu pai do céu Vamos ver Como é que vai ficar Essa maquiagem E passar Nenhum tipo de maquiagem Gente Que eu só uso batom Que eu sou super basiquinha Continuando Eu vou colocar O pó da Renil É Pra dar o acabamento Aqui Eita E o pó é super Ih misericórdia Então Vou dar o Vai ficar O pó tá ruim Gente Vocês não precisam Se assustar não Viu Porque É Vai ficar Nossa Vou até Separar aqui Um pouco E aqui Pra dar o efeito Mais corada E aqui Também No queixo No pescoço Sempre A gente tem que passar Pra ficar O tom igual Tô de pele Igual Senão vai ficar Diferenciado E Na parte da testa Como eu tenho Uma testa pequena O excesso aqui Do pó Né gente É um pouco Um pouco Um pouco Do excesso Porque Agora Vamos Aqui é o Blanche Aqui é o Blanche Gente Da Aqui é o Blanche Da Natura Blanche Da Natura Tá novinho Esse aqui É novo Viu Agora Eu vou escolher O tom Qual que fica Melhor Aqui A senhora passa Aqui Viu Certo Agora O blanche Que eu vou escolher Esse tom Aqui Esse tom Esse tom Pra dar Pra dar Uma cor Viu Deixa eu pegar Aqui o espelho Então Vamos lá Nessa parte Aqui Pra dar Uma cor Né Óbvio Pra ficar Super Coradinha Da Que começando Daqui Até Essa parte Aqui Pra pegar Uma cor Vê que eu não Eu não sou profissional De maquiagem Tô Só iniciante Não sou Eu não tenho Mesmo Costume De De Me maquiar Eu só uso Batom Simples Né Batom Uma Basezinha Mas hoje Hoje eu estou Querendo Ficar Diferente Né Gente Então Já fiz Essa sombra Essa sombra Aqui Deixa eu ver Aqui Olha A sombra Gente É Ó Ela é da Avon Que são Produtos Excelentes Viu Então Aqui Vou Passar Uma sombra Um pouquinho Mais Com a corzinha Mas Não A cor Porque o batom Vai ficar vermelho Né Então Essa Tem a número Um A número Dois A número Três E a número Quatro Eu vou usar A número Vou dar uma misturada Entre um E a número Três Tá jóia Dá uma misturada Canela Que vai Vamos ver Como vai ficar A sombra Né Sombra Pois é Gente Eu tô tentando Porque realmente Eu não Eu não Eu não faço Esse tipo De trabalho Né Eu nunca Nunca costumim pintar Assim E maquiar Né Eu tô Fazendo Hoje Pra ver Como realmente Olha aqui Eu fico Né Olha aqui Deixa eu ver Nenhuma coisa Aqui Então Tá bom Tá bom Assim Não precisa De mais Eu vou dar Uma quebrada Com essa Nos cantos Não Porque eu só Pra fazer batom Vermelho Aqui Só um toque Aqui Toque Toque Esse outro lado Também Aqui Nessa região Aqui Aqui Né Gente Muita maquiagem Vamos que vamos Agora Essa outra Parto Aqui Isso Isso Olha aqui Pra mim Ah Tá linda Agora Vamos Pra Aqui Eu vou Aqui Gente É É a Máscara De cílio Cinco Da Avon É ótimo Excelente Os cílios Fica Super Super Perfeito E alongados Então Esse daqui Eu já testei Já usei Mas fica Com o meu olho Pegando Mas Eu vou Tentar 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 Esse daqui Esse daqui Eu vou puxar Aqui Esticar Até os olhos Vamos Ver se Fica Legal Né Gente Ai Gente Que coisa Mais louca Isso Eu tô Adorando Tudo Que eu tô Aprendendo Aqui Eu tô Já Me motivando Mais Eu tô Tá bom Muito enorme Nó Agora Vamos Pro Vou Alongar Alongar Já que Eu não Tenho Ela vai Ficar Enorme Então Eu vou Perfeito Olha pra cá Pra cá Normal Então Agora Gente Olha Esse daqui É o gloss Do Avon O gloss Que eu também Que eu uso Que a minha filha usa E esse daqui É o Avon É o Poe Street Né É Um batom vermelho Um batom vermelho Que ele é Ele é líquido Excelente E de durabilidade Vamos Vamos que vamos Passa o batom Vou passar o batom Né E agora Então Então Agora Eu vou usar O gloss Pra finalizar Meu batom Pra ter mais durabilidade Então Vamos lá Finalizar Maquiagem Finalizar Minha maquiagem Então Tá bom Agora é só Espelhar na boca Parece que tem cola É gente Essa foi a minha maquiagem Super simples Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva No canal Me siga No Instagram Que vai ficar aqui Na descrição Do vídeo E Até o próximo Fui Tchau Grande beijo